Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a estrutura e sobre a função pulmonar. Bom, ao longo desse rápido vídeo introdutório, a gente vai falar sobre duas coisas basicamente. A gente vai falar sobre as funções do sistema respiratório e a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do sistema respiratório. Com respeito a seus componentes, como que é essa estrutura e como que ela se desenvolveu para potencializar a função do sistema respiratório. A gente vai ver tudo isso rapidinho aqui. Bom, algumas funções do sistema respiratório não são segredo para ninguém. A maioria das pessoas já tem em mente as funções do sistema respiratório. Pelo menos as funções básicas, como por exemplo, trocas gasosas, a captação de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Mas existem outras funções, não menos importantes, mas que a gente tem que lembrar aqui, porque vai nos ajudar a entender muito da fisiologia do sistema respiratório. A função primordial do sistema respiratório, que é a que todos intuitivamente já sabem, é a realização de trocas gasosas, que é eliminar gás carbônico e captar oxigênio. Parece ser uma coisa simples, mas ao longo do vídeo de trocas gasosas, a gente vai ver que é um pouco mais complicado do que a gente pensa. Outra função que poucos lembram é a função endócrina do sistema respiratório. No sistema respiratório, especificamente no pulmão, é que é produzido a enzima conversora de angiotensina, fundamental lá no sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é o principal sistema regulador da pressão arterial a longo prazo. Além de catalisar a transformação da angiotensina 1 em angiotensina 2, a enzima conversora de angiotensina também é responsável pela inativação da bradicinina. A bradicinina, para quem não lembra, é um mediador inflamatório, que entre outros vai causar vasodilatação, aumento da permeabilidade do vaso. E isso é importante porque quando você usa os fármacos inibidores da ECA, que são fármacos comumente usados para abaixar a pressão arterial, por exemplo, você vai começar a sobrar bradicinina. E a bradicinina vai ser responsável por um processo irritativo ali no pulmão, desencadeando tosse, que vai ser um dos efeitos adversos do uso dos inibidores da ECA. Além dessas duas funções, a gente tem que lembrar também que o pulmão é um grande leito venoso, um grande leito sanguíneo. É um local que pode servir de reserva sanguínea em situações de hipovolemia, por exemplo, ou de baixa pressão arterial. Além disso, no pulmão, no parênquima pulmonar, você tem ali macrófagos. Então você tem uma função de defesa também embutida ali no sistema respiratório. Por último, a gente tem a função de filtração do sistema respiratório. Por quê? Porque o sistema respiratório inclui as vias aéreas superiores, inclui o nariz, inclui a rinofaringe, inclui traqueia, brônquios. Então você vai ter um sistema mucociliar ali, que vai remover as partículas estranhas, ou vai reter essas partículas, para impedir que elas cheguem ao nível menorzinho lá, ao nível mais distante da via aérea, que é o bronquíolo, os alvéolos. Tem também a filtração venosa. Por quê? Porque todo o sangue que vem da circulação venosa vai ter que, em um momento ou outro, passar pelo pulmão. Então o pulmão vai servir como um filtro venoso também. E agora vamos aqui rapidamente para a estrutura do sistema respiratório. Mas por que é importante saber a estrutura do sistema respiratório? Porque em grande parte ela vai explicar a função respiratória que ela tem. Ela vai explicar como que ela se especializou na principal função respiratória dela, que é trocas gasosas. Então, de uma forma simplificada, a gente tem aqui dois componentes estruturais. As vias aéreas e o pulmão propriamente dito. Vamos começar falando sobre as vias aéreas. Aí você de cara vê essa imagem aí e... Não! Você não vai precisar decorar todos esses ramos aí das vias aéreas. Cada um dos nominhos, não. O que a gente precisa aqui entender é até que ponto que vai ocorrer as trocas gasosas e até que ponto só vai haver condução desse ar através das vias aéreas extrapulmonares. Então, a primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui é que estruturas como, por exemplo, o nariz, a nasofaringe, a laringe, também fazem parte do sistema respiratório. Eles são responsáveis por conduzir o ar. Aí a gente chega aqui, traqueia, bronquio principal, bronquio lobar, bronquio segmentar e bronquio terminal. Esse é o caminho que o ar vai fazendo no trajeto pelo sistema respiratório. Todas essas estruturas que eu acabei de falar não participam das trocas gasosas e, portanto, elas são chamadas de zona condutora. O que isso quer dizer? Que elas apenas conduzem o ar até elas chegarem nas regiões que fazem as trocas gasosas efetivamente. Aqui a gente tem que lembrar que no bronquio lobar, o terminal é a última parte da zona condutora. É a última parte onde não vai ter troca gasosa. Depois dela, vai começar a aparecer alvéolos. E aí a gente vai ter início das trocas gasosas. Continuando essa sequência aí da condução do ar, depois a gente entra na zona chamada zona respiratória, que é onde efetivamente vai ocorrer as trocas gasosas. Ela tem início ali nos bronquíolos respiratórios até finalmente chegar nos ductos alveolares, que são ricos em alvéolos. O alvéolo é uma evaginação em forma de saco. O alvéolo é uma estrutura que ilustra bem a especialização da função pulmonar. Por quê? Por dois motivos básicos. Primeiro, o alvéolo tem uma parede muito fina. E essa parede fina vai permitir com que ocorra facilmente as trocas gasosas. O segundo motivo é que o pulmão é cheio de alvéolos. Existem milhões de alvéolos no pulmão. É como se o pulmão fosse formado por milhões de bolinhas de ar. Mas por que isso é bom? Isso é bom porque vai aumentar exponencialmente a superfície de troca gasosa. Se por algum motivo você venha destruir essas paredes, essa superfície dos alvéolos, você começa a reduzir a superfície de troca gasosa. Consequentemente, você vai perder a função, que é mais ou menos o que acontece no enfisema pulmonar, que é quando você tem essa destruição dos septos alvéolares formando um saco gigantesco com baixa capacidade de troca gasosa. Uma das principais funções que importa aqui para a gente do pulmão é a sua característica de distensibilidade, também chamada de complacência. Por que isso é importante? Porque se o pulmão não fosse distensível, ele não conseguiria inflar e não iria permitir com que o ar entrasse e distendesse todas as vias aéreas e os sacos alveolares, impedindo essa troca gasosa. Por isso que essa questão da distensibilidade pulmonar é fundamental para a fisiologia respiratória. Além disso, no parênquima pulmonar, você tem células chamadas pneumócitos tipo 2. O pneumócitos tipo 2 é fundamental porque é ele quem produz uma substância chamada surfactante pulmonar. E o que o surfactante faz que ele é tão importante? O surfactante é responsável pela estabilização da membrana alveolar. Ele diminui a tensão superficial no alvéolo. Vamos entender isso melhor. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no pulmão existem alvéolos de diferentes tamanhos. E uma coisa que rege ali as forças e a pressão que está na superfície do alvéolo é a lei de Laplace. A lei de Laplace diz o seguinte, a pressão é igual a 4 vezes a tensão superficial dividido pelo raio. Então, quando você tem dois alvéolos de tamanhos diferentes, aquele que tiver o maior raio vai ter a menor pressão. Aqui vai ter uma pressãozinha e aqui vai ter uma pressão muito, muito grande. O que acontece? Quando o ar for entrar nos pulmões, ele vai se deslocar do sentido do que tem mais pressão para o que tem menos pressão. Ele vai entrar e vai ir para o alvéolão. Consequentemente, se fosse dessa forma, alvéolos pequenos não seriam aerados, o que prejudicaria a troca gasosa. Mas graças ao surfactante, que é uma substância fosfolipídica, vai ocorrer redução das tensões superficiales, principalmente nesses alvéolos de menor raio, o que vai permitir com que o ar se distribua de forma igual entre esses dois alvéolos. Por último, vamos falar aqui alguns detalhes a respeito da circulação pulmonar. A primeira coisa que a gente tem que lembrar a respeito da circulação pulmonar é que todo o sangue que vai chegar ali aos pulmões é proveniente do débito cardíaco do ventrículo direito. Ou seja, o ventrículo direito bombeia o sangue e todo esse sangue que ele ejeta vai chegar aos pulmões. Vai chegar aos pulmões por meio das artérias pulmonares. Depois, essas artérias pulmonares vão se ramificando até se transformarem em capilares pulmonares, que vão ser vasos muito pequenos que vão passar próximo dos alvéolos e é onde vai ocorrer as trocas gasosas. Por último, vai voltar pelas veias pulmonares, chegar ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e atingir a circulação sistêmica. Mas aí vem a primeira pergunta. Como que todo esse sangue do ventrículo direito vai chegar no pulmão? Sendo que esse sangue é uma baixa pressão. Aqui, para lembrar os valores de pressão, a gente tem pressões de 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica e uma diastólica de 3 milímetros de mercúrio aqui para o ventrículo direito. São pressões baixas comparadas ao ventrículo esquerdo. Então, como que é uma baixa pressão vai conseguir perfundir o pulmão? A resposta para isso é que os capilares pulmonares têm uma baixa resistência e uma situação normal. Graças a isso, com baixas pressões, o coração direito vai conseguir perfundir tranquilamente o pulmão. Essa é a principal forma de circulação no pulmão. Só que a gente tem que lembrar que a circulação pulmonar é dupla. Ou seja, não é só por essa via que sangue chega ao pulmão. Existe uma outra via pouco lembrada pelas pessoas que é um ramo direto da horta. É uma artéria a elevadas pressões chamada artéria brônquica. A artéria brônquica que é um responsável por uma pequenininha fração da perfusão pulmonar. Além disso, ela só chega até a zona terminal da zona condutora. Ou seja, ela só vai até bronquilo terminal. Ela não alcança zonas respiratórias. Então, em síntese, o que a gente aprendeu hoje foi das divisões das vias aéreas. A gente viu que existe uma zona condutora responsável apenas pela condução do ar. E a zona respiratória que é onde efetivamente ocorrem as trocas gasosas. A gente viu até onde vai a zona condutora a nível de bronquilo terminal. E a gente viu onde começa a zona respiratória que é a nível de bronquilo respiratório. A gente viu a função do surfactante, sua importância na redução da tensão superficial dos alvéolos. A gente viu a circulação pulmonar. A gente viu que ela é uma circulação dupla proveniente principalmente do débito cardíaco do ventrículo direito. Só que a gente não pode esquecer da artéria brônquica que é a circulação que provém diretamente da aorta. A gente não pode esquecer também que a gente aprendeu funções do pulmão diferentemente de trocas gasosas. Sua função endócrina, sua função imunológica e outras funções. E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado algum conhecimento a partir do resumo, que é uma aula bem introdutória. E é mais para ter uma ideia de como é a fisiologia respiratória. Se você gostou do vídeo, você pode dar sua força, dando um joinha aí. Pode se inscrever no canal para receber novas atualizações de vídeos e comentar sobre sugestões, erros e outros. Valeu, falou, tchau!